Olá, bom dia. Agora às 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da reunião de coordenação política aqui no Palácio do Planalto. E às 11 horas recebe o senador Teumário Mota. Às 3 da tarde, Dilma se reúne com a governadora de Roraima, Sueli Campos. E ainda nesta segunda-feira, às 2 da tarde, o Ministério das Comunicações lança uma consulta pública para revisar o modelo de telecomunicações do país. A população vai poder opinar e participar dessa consulta pública até o dia 23 de dezembro pela plataforma online do governo federal, que é o portal participa.br. E uma outra informação. Essa semana, durante toda essa semana até sexta-feira, profissionais da inteligência e da segurança dos Jogos Olímpicos se reúnem num seminário para tratar da prevenção do terrorismo no Brasil, principalmente em relação às Olimpíadas Rio 2016, que já estão bem próximas. A abertura do seminário acontece hoje à tarde aqui em Brasília e vai contar com a participação de ministros e também do diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.